Oi, gaios e gaios! Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! do E-Link. Se bem, gaios, o que é que vamos fazer neste vídeo? Neste vídeo que está um bocado atrasado, vamos só analisar a banlist, dizer-vos o que é que vai acontecer, quais decks é que sofreram, quais decks é que ficam bons, quais decks é que ficam maus, quais decks é que param, tipo, de valer a pena investir. Por isso, se já sabem, se gostarem do vídeo, deixem um gosto, muito importante. Para além disso, partilhem o vídeo com os vossos amigos, se quiserem ajudar os vossos amigos a serem mais competitivos. Se não quiserem perder mais no vídeo e vocês mesmos quiserem entrar na parte competitiva do E-Links, partilhem aí e ativem o sininho, muito importante. Por isso, sem mais demoras, vamos ao vídeo e vamos começar aqui na banlist. A Konami, desta vez, tipo, perdeu um bocado a cabeça, vamos dizer assim, mas pronto. Blue Eyes, o que é que Blue Eyes sofreu nesta banlist? Blue Eyes ainda tem o TTH, ainda tem as duas cartas limitadas, o que é bom. E basicamente, Blue Eyes, a única coisa que perdeu foi a melodia. Porque vocês vão parar de usar a melodia, vão usar um Azur, porque é obrigatório. E perdeu a melodia. O que é que quer dizer perder a melodia? Perder a melodia, basicamente, implica perder um dragão alternativo, o que faz com que Blue Eyes seja um deck menos consistente, mas é um deck viável. Vai ser jogado igual, basicamente, vai perder só uma carta no deck. Basicamente é isso, perde um bocado de consistência e vai ser jogado da mesma maneira. Eu, muito sinceramente, acho que Blue Eyes nem precisava de nerf, porque ainda por cima vem decks novos, mas agora com os decks novos vamos ver onde se encaixa. Mas, de momento, sem a box nova, Blue Eyes fica basicamente igual. Ainda fica um deck viável para já. Depois, temos aqui também Storm Limitada 1. Isto serviu para quê? Isto serviu para os decks de Cyber Dragon e os decks de Evil Eye, tomar um nerf aqui. Vão sofrer um bocadinho, mas principalmente Cyber Dragon vai sofrer bem, pelo menos a versão OTK. Dragonity, por outro lado, vai ficar sem o Tornado e vai voltar a poder usar, a ficar mais consistente aqui Dragonity. Mas, pronto, Dragonity nem era um deck muito viável para começar. Mas, pronto, para quem gostar de Dragonity, fica jogado ele na mesma. Depois, Cyber Dragon, lá está, ficou com a fusão A2, o que quer dizer agora? Quer dizer que se vocês quiserem usar a versão OTK, tenham que usar duas desta fusão e já não poderão usar a armadilha. Por isso, Cyber Dragon vai dar para usar sim, mas vai ter que ser a versão Control, basicamente. Aquela versão mais lenta. Ou, dá para usar a versão OTK, mas vocês já não vão ter a armadilha Calcerisna para turno 1. Mas, tipo, ainda dá para usar, lá está. Mas ainda não era um deck viável, antes, agora também não é, por isso não é um deck que eu aconselho na mesma. Não fica um deck viável na mesma. Mas, pronto, agora vocês terem a opção, ou fazem versão OTK, ou fazem versão armadilha. Sofreu muito aqui Cyber Dragon. Depois, Gagá ficou sem o Tornado, vai ser usado de maneira diferente. Mas, é assim, Gagá, na minha opinião, Gagá, o deck fica forte igual. A skill deles também foi nerfada, dá para usar uma vez. O que faz com que se use mais Gagá. Mas, tipo, o deck vai ser um pouco melhor. Eu depois vou-vos mostrar aqui algumas versões de decks possíveis. Depois, Star Seraph a 2, quer dizer que toda a gente que usar esse sistema já não pode usar Tornado. Para além disso, Dark Lord não pode usar Star Seraph. Este ban aqui também no Soundify, isto aqui foi muito para além do tempo. Já devia ser na última Kissy Cup, porque foi o deck que ganhou, os Dark Lord ganham a última Kissy Cup. E agora, ganham outra vez. A Koneami é que se descuidou aqui, mas pronto. Dark Lord está completamente morto agora, porque não pode usar Ixhell para ter que usar uma armadilha e uma spell. Ou seja, Dark Lord perde velocidade. Para além disso, Dark Lord não pode usar Star Seraph. Luna Light a 3. Isto aqui, muito provavelmente, só tira o boxeador, basicamente. Porquê? Porque, na real, vocês perderam 2 monstros aqui. Porque vão ter que usar 2 de um e um de outro. Só que, por outro lado, vocês vão ganhar 3 Tanki na nova box, que vos dá para adicionar qualquer monstro. Por isso, na real, o deck fica mais consistente um bocado, com os 3 Tanki. Só que, perde o boxeador. Por isso, tipo, na real, o deck fica igual. Na minha opinião, o deck fica igual. Talvez ainda fica melhor que os Tanki. Por isso, agora vamos aqui, vamos ver aqui algumas versões. Claro, Thunder Dragon tomou na duplicação de nível. Algumas versões, tipo, o que é que acontece a Blue Eyes? Blue Eyes, basicamente, só tal, tal, Zeke. Só isto. Ou seja, perdeu um alternativo, basicamente. Fica menos consistente. Menos consistente. Poderão usar outra carta qualquer para a consistência. Podem usar até outro karma cat. O deck fica igual, só que fica sem o boss alternativo. O que é bem chato. O que é bem chato. Mas pronto. O deck fica menos consistente, mas também com os decks da nova box, o deck não vai ser tão igual assim. E não se esqueçam que o Blue Eyes era forte, principalmente, porque Dark Lord estava no meta. Só que agora com o Nerf Dark Lord, muito provavelmente, o Blue Eyes vai cair e bem. Depois, outro deck que eu vos vou mostrar aqui, vai ser o Zonomat. O Zonomat, na real, o deck vai ficar bem forte na mesma. Tipo, na minha opinião, dá para ficar bem forte. Só que tem que ser usado com mais monstros agora, para ser mais consistente. Mas, tipo, eles basicamente, aqui, tipo, dá para usar outras coisas como Cyclone. E muito provavelmente, o Zonomat não iria usar Tornado na mesma. Porquê? Por causa de Tionki. Contra Tionki, Cyclone é melhor. Por isso, o Zonomat, provavelmente, vai ser um deck mais forte. O Zonomat vai ser um deck bem mais forte. Tipo, só tomou o Nerf aqui, na skill. Mas o deck vai ser, tipo, mais forte. Porque eu acredito que Cyclone e Mystical Space Typhoon vai ser bom contra Tionki. Vai ser um deck bem forte. Pois, claro, o Tionki vai mudar o meta. Isso eu vou vos trazer depois, no outro vídeo. Tipo, Fire Kings, etc. Vai ser bem mais forte. Fire Kings, Fire Fist. Vai ser bem mais forte. Eu já desistei contra. Fire Kings fica bem chato. Pois, outro deck que eu vos vou mostrar aqui. Vai ser o vosso querido Cyber Dragons aqui. Por isso que o Cyber Dragon agora só vai dar para usar de uma forma ou de outra. Que vai ser, tipo, fica sem isto. E agora, tipo, vocês não usam armadilha e têm que usar isto aqui. Basicamente. Dá para usar assim. Ou vocês tiram isto, o que fica menos consistente, e usam Cyclones. E usam Cyclones. O que Cyclone é bom também contra os Tionkis, não é? Tipo, dá para fazer isto para segurar. Tipo, é as duas opções. Isto aqui, provavelmente, vai ser a maneira mais viável de usar. Eu acredito. Porque, tipo, vai ser mais lento. Ou se não, eles ainda vão fazer assim, para ser mais OTK. Só que aí não vai ter defesa mesmo. Não vai ter defesa, vocês tomam OTK. Mas pronto. De toda a maneira, o Cyber Dragon não é um deck que eu aconselho igual. Depois, por último, aqui, Thunder Dragon. A duplicação de nível foi nerfado. Mas Thunder Dragon não tem mal. Dá para usar com o U-Bell, por aí fora. Tem várias skills que dá para usar. Se calhar a da U-Bell poderá ser a melhor. Só que com a skill da U-Bell, o deck fica bem mais lento. Mas pronto. Thunder Dragon também não era um deck que ficasse muito favorável. Mas agora sem os Dark Lord, sem os Heavy Line, principalmente, fiquei bem melhor. Thunder Dragon, basicamente, fica sem isto aqui. E, de duplicação de nível, dá para usar outras skills. Mas, basicamente, tipo, dá para usar assim. Fica menos consistente que isto aqui ajudava a trazer os chaos. Dá para descartar uma carta. Mas pronto. Pior de tudo é mesmo a duplicação de nível, que foi nerfado. E, tipo, Thunder Dragon precisava dela turno 1. O que, tipo, já é um grande nerf aqui nos Thunder Dragon. Claro, dá para usar outras skills. Dá para usar a skill da U-Bell, mas pronto. E Dark Lord. Dark Lord morreu completamente, na minha opinião. Cyber Dragon também foi muito afetado. Lunalight não tanto. Thunder Dragon foi afetado. Blue Eyes não tanto. E Onomat também não foi. Por isso é a minha opinião, mas pronto. Mas a nova box vai mudar completamente o meta. Por isso, fiquem atentos aí. Eu já vou lançar aí vídeos com os decks todos da nova box. Para vocês verem como a nova box vai mudar completamente o meta. Mesmo decks que temos aqui. Fire Kings, etc. Vão ficar bem mais fortes. Por isso, não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Deixem o gosto. E fomos, gays. Escreva-se na Twitch. E tenha vantagens como Discord mais competitivo com Salinha Beat. Grupo do Zap exclusivo. E claro, torneios. Muitos torneios. Com vários prémios. Já me pegue, Miguel? Não se esqueça de conferir os nossos vídeos. E de ativar o sininho. Para nunca mais perder um vídeo na sua vida. E seja um camelo. E se esqueça de conferir os nossos vídeos. 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 Obrigado.